Ele é bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores da América. Ele construiu um currículo invejável ainda bem jovem e se tornou a contratação mais cara da história do Botafogo. Colocado como jovem promessa para futuramente jogar até mesmo futebol europeu, seu futebol sumiu, as oportunidades desapareceram e completando mais de um mês sem entrar em campo, o Botafogo informou que Patrick de Paula está com um sério problema. Mas afinal, o que aconteceu com o futebol de PK? Que problema é esse que o jogador passa? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo antes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever agora no nosso canal. Dessa forma você apoia o nosso trabalho e recebe todo dia mais vídeos de outros diversos jogadores, tá beleza? Patrick de Paula Carreiro, mais conhecido apenas como Patrick de Paula ou PK se preferir, nasceu no Rio de Janeiro em setembro de 1999. Sua carreira profissional começou através da famosa competição A Taça das Favelas, onde Patrick de Paula se destacou e viu a sua vida mudar após a contratação do Palmeiras. Por lá, Patrick de Paula deslanchou, foi multicampeão, apresentou um futebol diferenciado e então o Botafogo anunciava a entrada de uma SAF, SAF essa que pertence ao milionário John Texter. Com outro planejamento, diferente das gestões amadoras, o Botafogo buscou jogadores novos com potencial de venda e Patrick de Paula teve a sua contratação como a cereja do bolo, se tornando ali a contratação mais cara da história do clube. Só que o Patrick de Paula que chegou ao Botafogo foi outro. Seu futebol nunca foi o mesmo, o jogador nunca conseguiu se achar dentro do time e viu seu espaço sumir até mesmo para os recém-contratados. Ao total pelo Botafogo, Patrick de Paula disputou 17 partidas e fez apenas 2 gols na temporada. Com as oportunidades cada vez menores, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionado para a próxima partida e pôde-se perceber que Patrick de Paula não constava nela. Com todos então se perguntando como o jogador mais caro da história do clube não ser relacionado, o Botafogo soltou uma nota informando que Patrick de Paula passava por um sério problema e mesmo já sem atuar por aproximadamente um mês, o que fez Patrick de Paula não ser relacionado foi uma paralisia facial, a paralisia de Bell. Paralisia essa facial parcial onde a pessoa perde parte do movimento do rosto, como sorriso, piscar, ocasionando por uma inflamação. O jogador já vem se tratando e para a melhora é preciso tomar medicamentos fortes que contêm substâncias proibidas no futebol. Então para não sofrer o risco de ser pego em exames antidope e acabar de uma só vez com a carreira do jogador, é preciso mais tempo de espera para que Patrick de Paula retorne e quem saiba consiga apresentar o bom futebol e voltar a ter destaque em sua carreira. E aí, você acredita que Patrick de Paula consiga retomar o bom futebol? Deixe seu comentário. Ele tem ou não tem potencial? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.